Oxi que viagem, se você conhece uma pessoa que não passa o final de semana sem tomar uma Já deixa o like aqui pro carro Aproveita e se inscreva no canal se ainda não for inscrito Tô agoniado pra tomar uma cerveja Quando eu vou sair minha mulher cria problema Dá um calor da zurra, vou sair pro bar Hoje é sexta-feira e eu vou me embriagar Eu sou apaixonado pela cana e hoje eu vou beber até cair Fim de rapariga, o que cê tá fazendo aqui? Sua mulher é brava, vou sair de perto, eu em casa trabalhando e você aqui no boteco Assim logo pra casa, você se acha esperto, isso é uma vergonha, meus amigos tão aqui perto Pare de falar, passe aqui já E se der um pio hoje tu vai adonhar Pare de brigar, só foi uma vez Não posso beber que tu me leva pro xadrez Senta no sofá, agora tu vai escutar Começa a vaporar e a casa vai arrumar Se voltar pra lá, tu vai virar ex Tô indo pra rua porque agora é minha vez Se você gostou, deixa o like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag embora do mal Pra falar com a gente é só seguir no Instagram Tchau 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 Tchau